A senhora Janaína Pascual, uma das autoras do pedido de impeachment, reforçou que o atraso em repasses ao Banco do Brasil relativos ao Plano Safra, as chamadas pedaladas fiscais, maquiaram as contas do governo. Foram muitos os órgãos públicos envolvidos para que essa fraude desse certo. Quem é a autoridade que está acima de todos eles? Quem coordenou tudo isso? A presidente é inocente? Ora, as pedaladas foram uma fraude. O que se queria? Um e-mail da presidente? Um ofício dizendo não contabilizem? A Câmara dos Deputados analisou essa questão da maquiagem. E o parecer do então deputado, Joair Arantes, arquivou essa denúncia. Por quê? Porque disse que não era da alçada da Presidenta da República. A Câmara dos Deputados não autorizou o Senado a acusá-la disso. Sobre os três decretos de suplementação orçamentária que não tiveram autorização do Congresso, a defesa da presidente afastada insistiu que eles não interferiram no cumprimento da meta fiscal. A perícia demonstrou que todos os decretos somados não gastaram um níquel sequer. Que desequilíbrio isso trouxe para o país? Para afastarmos uma presidente da República? É pretexto. Como é que justifica que no dia 22 mande a esta Casa um projeto de lei solicitando a redução da meta fiscal de R$ 58 bilhões para R$ 5 bilhões? Mas que cinco dias depois baixe um decreto que diz a respeito à competência exclusiva desta Casa, baixe um decreto de créditos suplementares? Para o advogado de defesa, o processo de impeachment foi motivado por ressentimento dos opositores ao governo. A encarnação desse primeiro problema tem nome e sobrenome. Chama Eduardo Cunha. O recado era, pare com a Lava Jato. Demita o seu ministro da Justiça e o diretor-geral da Polícia Federal. Porque senão, esse governo será desestabilizado. E ele então tornou-se o vértice de dois grandes agrupamentos. Os ressentidos com a derrota de 2014. E os que queriam parar a Lava Jato. Nós estamos vivendo uma crise política e uma crise gravíssima de ordem econômica. Tenham a consciência tranquila. Seguiram não só o devido processo legal, seguiram a Justiça não só no procedimento, mas seguem a Justiça também substancial e material. A condição da presidente Dilma, de mulher que alcançou o mais alto posto de poder na República, também foi mencionada por ambas as partes. E é impossível não perceber como Dilma Rousseff foi profundamente discriminada por ser mulher. Querem condenar? Condenem! Mas não enxovalhem a honra de uma mulher digna! Ninguém pode ser perseguido por ser mulher. Entretanto, ninguém pode ser protegido por ser mulher. Fosse a presidente da República um homem, eu pediria o impedimento. Não seria justo que eu assim não procedesse pelo simples fato de ela ser mulher. Ao final dos discursos, um apelo emocional aos senadores. Não aceitem que o nosso país sofra um golpe parlamentar e uma pessoa honesta, correta, íntegra, tenha a pena de morte política. Para que no futuro alguém tenha que dizer, me desculpe Dilma Rousseff, pelo que a ditadura te fez. E pelo que a nossa democracia também te fez. Finalizo. Pedindo desculpas para a senhora presidente da República. Não por ter feito o que era devido. Porque eu não podia me omitir diante de tudo isso. Muito embora esse não fosse o meu objetivo, eu lhe causei sofrimento. E eu peço que ela um dia entenda que eu fiz isso pensando também nos netos dela. Obrigado. Obrigado.